Eu não menino, gente. Sério? Sim, 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 sim. Sério, Tessia? Sim, 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 sim. Tá me olhando cara feia por quê, meu bem? É porque eu gostaria de você aqui mesmo. Oxi, vai ficar continuando gostando, porque eu vou ficar aqui. Gostando ou não, meu bem? Oxi. Sim, 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 sim. Sério? Sim, 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 sim. Eu quero te chamar, até a gente tá foda e não chame mais pra vir pra cá. Epa, fala e pra... Eu já me arrependi da hora que eu chamei. E você também, se você é suma. Você também. Ei, não fala assim com meu cunhado, meu bem. Pega as canetas, pega as canetas, você tem que passar lá. Pega as coisas e vai embora. Não, é pra que passar lá, tem que passar aqui. Faz uma comida nossa. Sinta ali em seu pau. Não, eu não vou ficar não, eu vou fazer a comida que eu não sou entregada dela. Sério? É. Sério? Sim, 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 sim. Tá vendo? Bom dia, gente. Bom dia. Vieram me ver aqui, mas podem ficar à vontade pra almoçar. Pode entrar, sente aqui. Fica à vontade de vocês. Não, não, não. A casa é minha. A casa é nossa, viu, gente. Olha aí, Tessa. A casa é nossa, que sopa aqui? É, mesmo, mas também é meus amigos, Tessa. É o que? Minha família. Não pode ficar à vontade de vocês, gente. Cadê? Bota o café pro povo aí, vai. As coisas do povo. Não vai botar nada, não. Eu vou botar nada. Eu vou botar... Trate eles bem, viu? Eu vou botar de metade. Eu vou botar esse daqui, ó. Deixa o Tessa. O quê? A gente pode dividir pra vocês. Fica, vamos fazer. Aquela ideia, Dira. Deixa eu pôr uma vontade. Vai no seu tempo, meu bem. Tá feliz, Tessa? Olha, eu tô tão feliz. A polêmica você se tornou. Eu tô feliz, viu, Tessa? Com ela não, Tessa. Tô tão feliz. E de quem trabalha pra botar dentro de casa aqui, não é? Que que é o rapaz? A mulher vai tomar bronca aqui, Péu. Não contou de pé ou não. Eita, diabo. Derrubou café, mulher. Péu, você me deixa nervosa, Péu. Por que você trouxe esse povo pra quê, Péu? Tem mais gente lá fora me esperando já, Tessa. Não é possível. Vai pra tu ver, mulher. Tá vindo todo mundo, viu, pra cá? Olha aí. No carro ali. Não, meu amor. Pode ir embora, Péu. Que desgraçado. Pode entrar. Vem, meu bem. Vem, que vontade. Quebrou o braço, foi. Tem gesto aí, meu bem. Vem, vai tomar café. Oi, Tessa. O que é, Tessa? Por que você fez isso na casa da mulher, Péu? A gente tá nesse condomínio aqui, a casa aqui. Venha, meu bem. Venha, venha, venha. Tessa. Ramon chegou, viu? Bora, pai. Ramon aí, Tessa. Venha, venha pra cá. O que é o maridão isso que você tá me fazendo passar vergonha? Venha, meus amores. Aqui, a casa daqui, olha aí. 068, 068. Salve, pode tomar café, hein, Tô. Gente, o que foi? O que foi? Aí, ó. Achou, né? Achou, achou. Não. Ô, meu bem, chegou? Fica avançado. Pode entrar, pode entrar. Não, não, meu amor. Aqui a casa é minha. Pelo amor de Deus. Chegou até o outro pra comer. Aqui não tem comida, não, viu, amigo? Aqui não tem, não. Ó, Tessa. Tudo culpa sua. Não, eu não tô aqui pra não. Tudo culpa sua. Pesa um pouco que você descobriu esse endereço. Oxe, fácil, mulher. Meu amor, chegou as meninas aqui. Oi, que lindo. Vai tomar uns cafés também, minha. O rapaz também. Com a badina, cara. Ô, meu amor, fique à vontade, mas a casa não é deira da menina, tá? Pra vocês não quererem entrar também. Os amores, eu vou falar uma coisa pra vocês. Não estou mais aqui na casa. Eu tô saindo aqui agora da casa da moça. Pelo amor de Deus, não venham mais, porque eu já não estou mais aqui. Estou resolvendo coisa da live. Então, se vocês quiserem, eu não tô aqui mais. Mas podem ficar à vontade pra comer na casa da moça. Fazer o que vocês quiserem aqui. Vocês quiserem, mano, tá bom? Mas não estarei mais aqui. Estou saindo pra resolver as coisas.